Bora, é só galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal, vamos arrochando o like aí, deixa aquele like topado, ativa o sininho, beleza? Que eu vou mostrar um projeto topado para vocês, cara, eu estou aqui, velho, quebrado, quebrado, só com o cabo quebrado estou eu Eu cheguei ontem, 5 horas da manhã em casa, fazendo alinhamento, e aquele bando de marmões lá Porque alinhou o paredão da veinha, depois que alinhou o paredão da veinha, foi alinhar o golfe, passar o golfe, né? O som do golfe está muito mais forte, é porque a primeira regulagem é lá, tá, pô, vou tentar espirrar agora, agora eu vou tentar espirrar Acho que eu adoeci, né? No meio dos matos Galera, então é o seguinte, deixa aquele like topado no vídeo, vou mostrar o projeto da S10 do cabelinho Você que tem paredão, e, oita, que está paredão, porque você que tem caminhonete e quer se espelhar em um projeto Vamos ver isso agora, né? Vou mostrar bem detalhadozinho para vocês Valeu, vamos embora, vamos embora E eu prometi a ele um presente, para ele curtir o carnaval, que está com o repertório do ano passado, acredita? Não tem gente que é assim, velho, tem gente que é assim aí, ó Vou dar um pendrivezinho para ele, do veinha CD, de 32 gigas A caminhonete já está ali, caminhonete top da gota, bicho, olha Mas o bicho é debochado Olha aí, é na área o 22, parece, sei lá, deixa eu mostrar para vocês Olha aí, ó, caminhonete bonita da porra Mas já está regulando ali, já está regulando Ó, um cara me ensinou o seguinte, quando parar, bota aqui Aqui, pronto, o carro sentou, né? Agora sim E aí? Toda vez ele fala, velho, no meu Instagram Toda vez, não tem um dia que ele não fala sobre isso aí Bota esse celular aqui Ó, projetozinho topado, que só sai em carnaval, oi? Por sua causa, que só sai no carnaval Então, por isso que... Por duas vezes, por duas vezes Então, estamos aí... Por isso que eu vou lhe presentear hoje Mas, vou lhe dizer uma coisa, vou lhe dizer uma coisa Isso aí está salvando sua pele, hein? Você era para estar preso, rapaz Você era para estar preso Porque você, com o paredão daquele Naquela rua, que tem aquele velho chato Ali é um velho chato Você liga o paredão daquele Por que o meu senhor não está saindo? Está aqui, por quê? Por sua causa, por sua causa, mais uma vez Segundo, já, segundo Não se preocupe não Na terceira vez lá, não vai ter esse mais não, viu? Aí veio, fez esse sonrozinho aqui Que se o Isaac quisesse passar aquele negócio brilhante Podia passar Toda vez, vai preparar o som Um paredão Aí, não faz por sua causa Aí tem que ter um quebra galho Aí, toda vez, você faz um quebra galho Para não ficar sem nada Galera, ano passado Qual era o som? Era caminhonete, não era? É Amarok Ó, ano passado foi Amarok Projeto parecido com esse aqui E agora esse aqui, ó Projetozinho bacana Aí, ei Ano passado eu regulei seu som Sendo que eu não tinha pendrive Eu não tinha não Mas agora tá até melhor, né? A gente regula e bota pendrive, né? Isaac, o som aqui, ó Ficou até três horas da manhã Tá bronzeado É, pô Olha aí o cara, mano E o Tripinha Olha o Tripinha aqui É do Lolol, é? Pendrive do ano passado Aí, não, não É coisa antiga Vou mostrar logo esse projeto Que tá sensacional Nenhum ruído Nenhum ruído Quem foi que fez a instalação? Eu Isaacson Conversa, pô Foi tu Conversa, rapaz Rapaz, tô mentindo Com certeza Com o auxílio de Isaacson Com certeza Porque não é possível Eu já fiz porra nenhuma, rapaz Tá bom Olha Saiu de dez Quatrocentos e cinco, é? Quatrocentos e cinco Não, é não É da Eros Essas correntes aqui Duas TIs da Eros também? Não É Eros Essas TIs não é Eros nenhum, pô É? Ah, é quatrocentos e cinco mesmo, pô Essa aqui, ó Quatrocentos e cinco Médio Zayo Grave Zayo de quinze Uma fonte Espera aí, meu amigo, eu tô gravando, cara Você acha que isso é o quê? Rapaz, é motoqueiro Cai da moto, morre Não, aí o cara O cara tá arrumando as coisas Manda ele arrumar as coisas Olha onde ele pega e bota Não foi ele, não, eu voltei aqui não Eu já tava aí Esse teu filho, tripa, tá demais Duas baterias Não é chapanado Não se tocou Tá tocando Tá tocando Tá tocando Então Pra não ficar rodado Um A seiscentos Um A mil e duzentos e quatro canais Com certeza pra um médio todo aqui É, o que é que é o som? É, o médio TI aí Médio TI, né? E ali, corneta Só pra rascar a corneta Ah, quatro corneta Tá bom, mano Dá pra racha, é? O véio é agressivo Preparou pra racha, coroa Pra preparar a mafia também A sem som Confessa, rapaz O cara com um som desse Pior o cara com Um atril Com médio de Seis polegadas E aí É processadorzinho Que um deu pau Foi aquele ali, não foi? Da estresse deu pau Acabaram botando isso aí E o cinco mil Cinco mil Do antigão Olha como era grandão Hoje em dia, pelo amor de Deus É assim, ó Beleza? Mas parece que tá bom, né? Hoje em dia, né? Linha MD Parece que tá boa Show de bola Vamos lá, né? Regular o bichão Vou dar Pera aí Pera aí Um patrocínio desse, hein? Você não tem esse carnaval, não Se você derreter Esse negócio aqui Você foi um cordão de prata Pô, Tony Você pode vir com uma caixa dessa Não tapia, não Mas Pelo que você fez Mas é melhor Agradar agora De que não agradar nunca, né? Você quer me comprar com pendrive, velho Com pendrive E a regulagem, ó Renato Son Isaac Newton Eu vi o Renato Son Regulando um paredão ontem Eu aprendi Agora eu vou regular o seu, viu? E não vai levar bancada Com paredão marreta Paredão marreta É qualidade Conte ou não Cidade Águas penas Meu querido Pernambuco Eita, é batendo Pode ser também Oxe Cheio lá Deixa A pressão do RR A pressão do RR A qualidade dos valedores A pressão do RR 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 Pintagem para você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Olha, essas baterias estão meio cansadas com o cabelinho O som está tocando, mas está meio cansada Cansado está eu aqui, dois anos esperando a porra do som Então, cansado sou eu Agora, não tem um carnaval que você fica sem som não, meu amigo? Eu fico com o quebra galho Eu fico com o quebra galho, porque o som é um paredão Você sabe que a gente gosta de paredão Quebra galho eu estou com ele agora, quebra galho Puxa a casa de novo Homem, tu vai conseguir passar o carnaval e não vai preso, rapaz Mas também tu vai tirar malha a caminhonete agora? Tira manhão Tira manhão Tira manhão Eita, velho, não acredito que essa caminhonete vingata é mais baixa que a do meu carro Aí põe uma porra, meu carro ficou com a carroça Com a carroça jogada para trás, pô Ficou assim, velho No instante É, só se for rebaixar aquela bosta Os caras, em vez de fazer carro, fazem jipe Rebaixa a traseira daquele carro Eu abaixei o carro também Você rebaixou isso aqui, foi? E foi, velho Caminhonete rebaixada Com certeza Diga, ela não foi feita para em barro, né? Essa daqui Mas ela tem tudo aí Rapaz, que aro grande o teu, hein, velho Aro grande da porra, velho Rapaz, que aro da pega, velho Olha aí, ó Tripinha servindo para alguma coisa Amigo, se eu tivesse bom, eu lhe ajudava Mas não posso não pegar esse peso não, sabe disso Ontem mesmo, paredão Oxi, eu não fiz nada não A única coisa que eu fui fazer no paredão foi colocar a lona Viu? Viu o sacção? E essa academia serve para quem, hein? Está parecendo um sapo o menino ali Está parecendo um sapo Se tremendo o todo com o joga-sal Calma, rapaz, tenha paciência Cabelo do cranco Mas tudo que é bom um dia acaba, mano Olha o cabelo caindo Tudo que é bom um dia acaba com o cabelinho O cabelo está caindo Aí tem que levantar É... Eita porra Eu era um homem de força, mas não Só agora que ela tenha 10 horas O negócio tem uma frente e 10 para de escampar para cada um Um beijo na boca, um armazzo, brindado e acabou Foi fácil... Tipo o que é o controle de saúde Aumentão do círculo Aumentão do círculo É uma coisa que eu vou fazer Para mesmo a conversa No começo é perfeito Depois da merda Eu preciso nada Conhecer gente nova É Que é isso? Se não ia beber Vai beber Aí também dá embalando No ciclo e ajuda Beijo Olha, os caras estão indo ali tomar cachaça os caras vão tomar cachaça aqui é assim começa o carnaval hoje não não sou dono que Deus me livre se o BP Tram bater não sou dono som não o som é teu de quem é esse som? Isaacson aí beleza né departamento da e parabéns seu som ficou gay eita bom bom chama muita atenção não ele gosta de um rosa da boba tá ligado o cabelo liso né dessas coisas ei tu come ou sou estenta? banana eu gosto vamos tomar cervejinha bora bora já estou lá ui vamos